Alô Pop Machiners, estamos aqui em Uberlândia e o Juliano vai agora entrevistar o maior ícone pop da televisão brasileira dos anos 80. Sérgio Malandro, é. Sérgio Malandro tá aí e o Juliano fez uma pré-visinha pra nós lá. Vamos lá ver? Vamos conferir, vamos? Máquina Pop especial hoje, uma pessoa incrível, o ícone dos anos 80, o ícone, o rei da cultura pop. Você acha que é o que? Chuck Norris? Não. Rambo? Que Rambo, o que? Tô aqui com o Sérgio Malandro. O rei da cultura pop, tu foi longe demais, hein, irmão? Mas é isso aí, cara. Tá pegadinha? O lance é o seguinte, Sérgio, a gente quis bater esse papo aqui com você hoje, porque o nosso público, que é o seu público, são pessoas que gostam de você, quando ficaram sabendo que a gente tava vindo aqui, ficaram loucos, mandando mensagem, um monte de perguntas, mas enfim, não dá pra fazer todas. Então, o que nós combinamos na realidade foi o seguinte, a gente tem que passar essa energia pra esse povo bacana do Máquina Pop. Pra passar essa energia, só vou te pedir uma coisa, ensina pra gente a fazer o Rá, cara. Como é que é o poder desse Rá? O Rá é o seguinte, se você acorda, ao invés de você falar bom dia, você olha pra pessoa e faz Rá, aquilo já é uma energia positiva. Se tá chovendo, começa a fazer sol. E se tá sol, começa a chover, porque a coisa vem ao contrário. Quando você faz o Rá, o Rá não é que nem o Rô, o Rô é pra dentro. O Rô é uma coisa triste, agora o Rá, o Rá já é pra fora. Então, se você tá de bobeira na rua, não tem o que fazer, tu abre a janela no teu carro e faz Rá, a pessoa já te olha e já te dá um sorriso. Porque o Rá é alegria. Então, aprenda comigo, respire fundo. Hum, 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 Rá! Aí o Rá vai, aí o Rá vai. Faz aí, faz aí, faz aí. Hum, hum, Rá! Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Você tem que ter assim, mais perseverança, mais determinação com o Rá. O Rá tem que ter o pensamento positivo. Você olha pra uma gata, olha nos olhos dela. Ela tá de bobeira, ela tá distraída, ela não tá querendo te olhar. Tu encosta do lado dela e Rá! Aí ela se assusta e te dá um sorriso. Aí sim vem a conquista, porque a conquista vem através do Rá. O que que é isso? Mandou muito bem. Tá aí a lição. Muito Rá pra todo mundo aí da Máquina Pop. Sentiu a parada, Máquina Pop? Sentiu a parada? Agora, na sequência, você pode falar o Iaia, em alguns momentos. Não em qualquer momento. O Iaia já é uma coisa assim, mais profunda, mais cultural. Porque o Iaia não tem definição. Por exemplo, Picasso, quando pintou aquele bagulho lá daquele quadro, que todo mundo disse que era aquela Mona Lisa, né? Foi o Picasso? Eu não sei, mas o Picasso tava perto. Foi o Leonardo da Vinci. Tinha um certo Picasso ali. Eu não sei, o Picasso tava perto, mas o Picasso, quando deu opinião, falou que era Mona Lisa e o Leonardo da Vinci disse É ou não é? É ou não é? Ele apenas disse Iaia. Aí veio o Iaia. Agora, o glu-glu, o glu-glu foi quando eu me afoguei na piscina. Quando era pequeno, eu fiz glu-glu-glu-glu-glu-glu. E aí nasceu o glu-glu. Ai, ai, ai. Andou bem, então, pra finalizar, eu tô aqui com o neto da Máquina Pop, que tá escondendo aqui. Eu gostaria de pedir pra ele fazer o Rá. Você aprendeu? É que é o porta-voz aqui da Máquina Pop. Ah, é pra fora, né? Depende. Pode ser de lado também, mas o importante é que você joga pra fora. Você vem e faz... Rá! Melhor que tu. É, viu? Foi melhor que tu. Agora, o glu-glu-glu-iayé. Como é que é? O glu-glu-iayé, ainda tem que estudar mais. Já é um doutorado. O glu-glu tem o sinal de glu-glu-iayé. Rá! Mas o Rá! Rá! Glu-glu-glu-iayé. São palavras mágicas, bicho. É isso aí. Palavras mágicas que quando você fala, você tá irradiando alegria, otimismo, positividade, sonhos. É verdade. Sonhos de verão. E é isso que importa. Adá, 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 ia, 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 ia. Eu quero dizer se vocês vão no meu stand-up comedy, vai mesmo. Lógico, estaremos lá. Vamos, estaremos lá daqui a pouco. Vocês gostam de stand-up comedy? Adoramos. Vamos se divertir com stand-up comedy? Demais. Então, se liga, que eu tô em cartaz em São Paulo, no Hotel Renascense. Quando for a São Paulo, só passa lá no Hotel Renascense, tá um show. Casa lotada, ia, ia, ia. O glu-glu, ia, ia, ia. Casa do glu-glu, casa lotada, rá. Mandou bem. Máquina Pop, valeu. Obrigadão pelo Sérgio Malandre. Valeu, até mais. Máquina Pop, rá. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, malandragem. Valeu. Me direção. Eu vou lhe contar.